Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Após a péssima partida do Vasco de ontem, muitos torcedores criticaram o trabalho de Zé Ricardo e pediram a saída do técnico, porém, em entrevista ao GE, Carlos Brasil falou sobre Zé Ricardo. Ele disse o seguinte. A troca de treinadores no futebol brasileiro é uma cultura que precisa acabar. Zé Ricardo tem minha total confiança, tem ideia de jogo interessante, é um profissional dedicado, chega ao CT, 8 da manhã e sai 10 da noite. A comissão técnica é muito séria e competente. Tirar o treinador só faz atrasar o avanço. O grupo todo respeita muito Zé, não tem motivo para cogitarmos a saída dele, disse Brasil. O dirigente ainda falou que pretende contratar mais quatro ou cinco jogadores até a Série B. Já o Conselho de Beneméritos, deu parecer favorável, por unanimidade, ao toga do título de sócio benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama ao ex-atleta e ex-presidente Roberto Dinamite. A indicação tinha sido feita em fevereiro pela diretoria administrativa e foi aprovada pela comissão criada pelo Conselho de Beneméritos em reunião no último dia 4 de março. E pessoal, Luiz Cangá não vai continuar no Vasco. Com o contrato válido só até o fim deste mês, o zagueiro já foi comunicado pelo clube que está fora dos planos da comissão técnica e recebeu o aval para conversar com outras equipes. O zagueiro equatoriano ouviu de Carlos Brasil, na semana passada que ele não teria o contrato renovado. Desde então, o staff do jogador se movimenta para definir seu futuro. O Vasco emitiu o seguinte comunicado nesta quinta-feira. O Vasco da Gama confirma que Luiz Cangá não terá seu contrato renovado. O atleta procurou o Vasco e informou que não tem interesse em permanecer após o término do vínculo por ter desejo de jogar com mais regularidade. Diga nos comentários se você aprova ou não a saída de Luiz Cangá. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim além de fazer parte dessa família vascaína, você vai receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!